A palavra doce de salvação O discernimento Com unidade para o meu coração Eu quero levar outra dimensão Minha alma tem o mar Nas regiões celestiais Por isso o Deus aberto a espirar Na terra sem carne Sem sangra derramada Bardei nos meus pés O meu coração O Deus aberto a espada na mão Minha alma tem o direito do Senhor Aparando em proteção O Deus aberto a espada na mão O meu risco é de campeão O Deus aberto a espada na mão 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 E me defendi, me atacatei Onde esplorce da pessoa, sentando a espada de amor Minha pele é muito bem do Senhor, mas para eu me proteção Onde esplorce da pessoa, sentando a espada de amor Eu nunca fui em campeão E venho com os reis, na palavra só de pé Na água, no pé, na fé Te amava o Senhor, te adorei Te lutei, quando me enfeste os reis Do ar, do azar e do mundo na decisão E me defendi, me atacatei E creia, não é Deus De quem é que eu posso? É o povo de Deus E creia, não é Deus De quem é que eu posso? É o povo de Deus Eu tenho que aconselhar a salvação Eu tenho que aconselhar a salvação Coração da justiça no meu coração Eu tenho que aconselhar a salvação Eu tenho que aconselhar a salvação Eu tenho que aconselhar a salvação E me dirtyi, quando meрывá E ao Senhor te abordei, te busquei, não te ameste o seu, tu há o meu cheiro, e muitas vezes o amor me detende e abrazei.